Olá bem-vindo no canal hoje quero falar pessoal sobre Tik Tok sobre Kawaii e sobre é Tik Tok Kawaii e YouTube tá bom pessoal olha só pessoal vou dar um conselho para vocês a vida a gente quer postar em três rede social uma vez que apostar no Tik Tok YouTube Kawaii uma coisa eu falo pessoal não faça isso eu fiz isso pessoal e tinha uma grande queda de visualizações no tiktok canal no YouTube tipo assim obtive muitas visualizações no Tik Tok porém pessoal são visualizações que você não ganha nada as pessoas falam tanta propaganda que toca a gente tá pagando gente as pessoas comparam os vídeos de shots do YouTube que paga em torno aí a 10 a 15 centavos que tá subindo aos poucos com Tik Tok o Tik Tok é um exemplo Tik Tok não paga para o vídeo curto se você grava um vídeo de 59 segundos você não ganha nada por esse vídeo no Tik Tok entendeu no Kawaii muito menos no Kawaii é perca de tempo você não ganha nada 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 só se você tiver 100 mil seguidores e conseguir um patrocínio olha lá então é perca de tempo depende do conteúdo que você vai postar você estaria perdendo seu tempo e perdendo dinheiro porque o melhor lugar para você postar vídeo mesmo é aqui no YouTube porque o YouTube monetiza todos os seus vídeos independente do tamanho do seu vídeo agora bora fazer uma comparação de Tik Tok com YouTube short o YouTube ele te paga por qualquer vídeo curto de um minuto para baixo em torno aí de 10 a 15 centavos o Tik Tok só paga por vídeo acima de um minuto 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 as pessoas faz tanta propaganda porém ela não fala ela não explica isso tá bom o Tik Tok não paga por vídeo curto em primeiro lugar já pede ponto por YouTube que o YouTube paga entendeu aí bora dizer a comparação os outros falam que o Tik Tok paga mais do que o YouTube estou mentindo para vocês pessoal sabe que o Tik Tok ele paga por um vídeo acima de um minuto e o Tik Tok pessoal paga em base aí de 15 centavos por mil visualização 15 centavos por mil visualização de vídeos longos as pessoas estão comparando os vídeos longos do Tik Tok com vídeo curto entendeu isso elas estão fazendo ou estão fazendo para enganar ou fazendo para ganhar visualização para dizer que o Tik Tok está pagando muito dinheiro de muito pouco agora para fazer uma comparação você posta um vídeo de 10 minutos no Tik Tok tem lá mil visualização seu vídeo de 10 minutos aí você lucrou lá no Tik Tok 15 centavos nossa quanto dinheiro ganhei no Tik Tok 15 centavos agora você posta um vídeo longo aqui no YouTube de 10 minutos você vai ver que você lucrou acima de R$10 entendeu entendeu porque a CPM do YouTube para vídeos longo acima de um minuto é uma base de R$4,00, R$3,00, R$5,00, R$10,00, R$15,00 entendeu já vi CPM de vídeo aí que chega a R$20,00 no YouTube uma comparação você enquanto você tá ganhando 10 centavos no Tik Tok aqui o YouTube tá te pagando é R$10,00 e as pessoas quer fazer essa comparação querendo dizer que o Tik Tok tá pagando mais que o YouTube nunca o Tik Tok tá pagando mais que o YouTube entendeu o Kawaii não paga nada você só vai conseguir lá um monte de visualizações de gringo e não vai ganhar nada aí o que eu fiz pessoal como eu vi que tava tendo uma baixa muito grande no meu canal e também nem consegui monetizar no Tik Tok entendeu entendeu é cheio de africurais aí pessoal desistir que eu excluí todos os meus vídeos do Tik Tok porque pessoal é deu muita baixa aqui no YouTube entendeu porque antes eu tinha uma baixa de 500 mil visualizações por mês sempre teve mais que isso aí eu comecei a postar vídeo no Tik Tok deu queda muito grande sabe porque a pessoa fala pessoal eu já assisti um vídeo aqui no Tik Tok porque que eu vou assistir no YouTube aí que você perde dinheiro aí você posta no Kawaii Tik Tok aí a pessoa já assistiu no Kawaii ou no Tik Tok para que que ela vai assistir no YouTube se ela já assistiu na outra rede social que você postou seu vídeo a diferença é pessoal você você postando lá você não ganha nada no Tik Tok você ganha uma lixaria de dinheiro já no YouTube não no YouTube você é bem pago pelo seu trabalho por isso que a maioria dos criadores digitais só produz vídeo para o YouTube e não posta em outra rede social eles postam alguns vídeos aleatórios para atrair gente para o YouTube mas o é muito foco mesmo pessoal eu postar no YouTube se você quer ganhar dinheiro de verdade você deve investir no YouTube a não sei que você trabalha já com vídeo curtinho entendeu vídeos vai variar também o tipo de trabalho que a pessoa tem mas em geral o YouTube paga muito 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 mais do que o Tik Tok tá bom aí se tiver alguém que discorda de mim pode também comentar entendeu porque o meu argumento faz totalmente sentido porque eu já tô no YouTube já tem muito tempo então eu sei dizer que o YouTube paga muitas vezes mais do que o Tik Tok e o Kawaii não paga nada só se tiver 100 mil seguidores ainda conseguir ser contratado coisa que não é fácil tá bom fiquem todos com Deus e posta seus vídeos no YouTube tá bom e até mais